A área de extração de madeira ilegal na Amazônia cresceu em quase 20% em um ano. Passou de 106 mil hectares entre agosto de 2021 e julho de 2022 para 126 mil hectares entre agosto de 2022 e julho de 2023. Apenas a área afetada no último período equivale à retirada de madeira de quase 350 campos de futebol por dia, sem autorização dos órgãos ambientais, o que corresponde a um território maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Com isso, a ilegalidade chegou a 35% de toda a exploração madeireira na região no período, que foi de 366 mil hectares, área que foi 7% menor que no período anterior, quando foram explorados 394 mil hectares. Mesmo com o aumento da ilegalidade, essa redução ocorreu devido à atividade legalizada ter diminuído ainda mais. A exploração madeireira autorizada passou de 288 mil hectares entre agosto de 2021 e julho de 2022 para 239 mil hectares entre agosto de 2022 e julho de 2023, uma queda de 17%. Para gerar esses dados, os pesquisadores realizaram o mapeamento a partir de imagens de satélite e cruzaram essas áreas mapeadas com as autorizações emitidas pelos órgãos ambientais. Assim, foi possível saber se aonde a madeira foi retirada tinha um plano de manejo que é exigido pelas leis ambientais. E 71% da exploração ilegal ocorreu em imóveis rurais cadastrados em dados públicos. Ou seja, é possível ir atrás dos responsáveis por esse crime ambiental para que eles sejam devidamente punidos. Já a extração ilegal dentro de áreas protegidas foi de 18%, sendo 16% em áreas indígenas e 2% em unidades de conservação. O resto ocorreu em vazios fundiários e terras não destinadas, que somaram 8% e assentamentos com 3%. Combater a extração de madeira ilegal é essencial para a proteção dos povos e comunidades tradicionais, conservar a biodiversidade amazônica e fortalecer o mercado madeireiro legal que geram empregos e impostos. Esses dados foram recém-lançados pela Rede Cimex, composta por 4 organizações de pesquisa ambiental, ICV, IDESAM, Imaflora e Imazon. Acesse os nossos sites para saber mais. Até logo!